Boa noite, noite de 30 de abril, para mais uma curiosidade bíblica, e essa é a nossa curiosidade de número 120. E vamos lá, estamos falando de curiosidades teológicas da Bíblia. Você sabe por que Jesus é o centro do coração da Bíblia? Vamos lá, Jesus é o centro, o ámago da Bíblia, centro e o ámago da história, centro e ámago das nossas vidas. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o tema central da Bíblia. Em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande poderoso profeta. Em Números, ele é a coluna de fogo de dia e a nuvem de noite. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, ele é o rei Bento de Gessé e a raiz Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o Redentor que vive e por fim se levantará. Nos Salmos, ele é o pastor. Ele é refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares, Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de Dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso ao seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amoz, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miquéias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, é ele que aviva a obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias Israel. Em Marcos, ele é o carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o suprema cabeça da igreja. Em Filipense, ele é a alegria superabundante. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicense, ele é o senhor que vem nas nuvens arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicense, ele é o senhor que destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemón, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador perfeito da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o senhor longânimo. Em 1 João, ele é o nosso advogado junto ao pai. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse, ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Como é maravilhoso tudo isso que Jesus é. Ele é a mensagem central. Ele é o salvador. É a glória a Deus por Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje. e que você tenha uma boa noite, um bom descanso. E amanhã nós voltamos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.